Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os exercícios da sequência 24. Mas antes da gente começar, já vai aqui embaixo do vídeo, deixa aquele like bem bacana pra gente alcançar outras crianças, levar esse exercício pra outros colegas, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal também, ativa o sininho pra gente levar esses exercícios, vocês receberem as novas postagens que eu fizer, então isso é muito importante, tá bom? Vamos começar. Atividade 24.3. Leia cada situação apresentada e faça uma estimativa da resposta, usando apenas cálculo mental. A resposta não precisa ser exata, pode ser aproximada. Então o que o exercício está pedindo? Uma resposta que seja, não precisa ser exata, um número aproximado da resposta correta. Então vamos entender a letra A. Na semana da criança foi realizado um campeonato de vôlei com equipes mistas, participaram 400 alunos. Então no total tinha 400 alunos, dos quais 189 eram meninas. Então tinha 189 meninas. Quantos eram meninos? Então tinha 189 meninas, certo? Ele quer saber quantos meninos tinham. Então aqui, nesse número 400, tinha os meninos e as meninas. Ele quer saber só os meninos. Lembrando que o exercício pede um número aproximado, tá? Não precisa ser exato. Então vamos arredondar tudo pra ficar mais fácil pra fazer o cálculo mental. Então eu tenho aqui 189. Pra chegar em 200, quanto que falta? Então vamos contar? Se eu colocar mais uma unidade aqui, vira 190, né? E pra 200 vai faltar 10. Então aqui vai faltar 11, né? Pra dar 200. Então vamos arredondar pra 200, já que o número pode ser aproximado. Então vamos por 200. E agora o que a gente faz? Tira 200, faz uma subtração. Vou trazer esse 200 pra cá. Então faz uma subtração. Eu vou tirar 200 de 400. Então 0 menos 0, continua 0. 0 menos 0, continua 0. E aqui na centena eu tenho 4 e vou tirar 2. Quanto que vai sobrar? Sobra 2. Então ficou aproximado o número pra 200. Então tem aproximadamente, não é exato, 200 meninos. Tá bom? Vamos pro próximo. A equipe do terceiro ano conquistou... A equipe do terceiro ano A conquistou 265 pontos na primeira atividade. Sabendo que a equipe, sabendo que o terceiro ano B conquistou 115, a mais, ó, isso aqui é muito importante, ó, a mais que o terceiro ano A, quantos pontos o terceiro ano B? Então, quantos pontos eles tiveram, né? Então, ó, ele quer saber, ó, quantos pontos teve o terceiro B. Então, tá tranquilo, não tá difícil não, ó. Vamos entender? Então, o terceiro A, vou pôr aqui, ó, o terceiro A e o terceiro B. O terceiro A, ó, o terceiro A, ó, conquistou 265, certo? Muito bem. Aí tá falando aqui, ó, que o terceiro B conquistou 115 a mais. O que significa isso? É, se é a mais, então eles também conquistaram 265, mais o 115. Certo? Então, ó, vamos fazer de cabeça? Então, 5 mais 5 vai dar 10. Sobe 1 aqui em cima, então fica uma dezena aqui. Então, guarda aqui na cabeça de vocês, ó, em cima do 6 agora vem uma dezena. Então, 1 mais 6, 7, a dezena que veio pra cá, 8. E aqui ficou 3, né? 2 mais 1, 3. Então, ficou, vamos tentar fazer aproximado, ó, 380. A gente fez 380. Depois a gente vai descobrir se a gente acertou. Eu não vou nem anotar aqui. Que no próximo slide vai ter pra gente fazer o cálculo bonitinho, pra gente ver se a gente acertou. Letrinha C. A equipe do terceiro ano C tinha 219 pontos. Ganhou mais pontos e ficou com 340. Quantos pontos ela ganhou? Aqui é bem tranquilo também da gente fazer, ó. Então, ó, eles tinham 219, né? Eles ganharam mais alguns pontos, a gente não sabe quanto. E ficou com um total de 340. Então, aqui, ó, o total... É 340. Por quê? São os 219, mais uma pontuação que a gente ainda não sabe qual que é, que resultou em 340. Então, como que a gente faz uma continha dessa? A gente tem que fazer assim. Pegar 340 e subtrair 219. Vamos fazer tudo arredondadinho pra ficar mais fácil? Então, eu tenho 340. Vamos arredondar o 219 aqui, o 219 pra 220. Então, ó, 220, certo? Então, ó, eu tenho 220 e eu tenho 340. Qual que vai ser a diferença entre eles? É uma continha de menos. Então, ó, eu vou tirar 20 dezenas dessas... Ou melhor, duas dezenas, né? Vou tirar o número 20 dessas quatro dezenas aqui, primeiro. Então, quanto que ficaria se eu tiro duas dezenas? Vou ficar com 20 aqui, né? Porque 40 menos 20 é 20. E eu vou tirar duas centenas, lembrando que aqui é a casinha da centena, dessas três centenas. Então, vai sobrar uma centena, né? É isso que sobrou aproximadamente o nosso resultado. Então, ó, vamos responder aqui a letrinha C. Quantos pontos a sala ganhou? Então, aproximadamente 120. Agora, vamos para o próximo exercício pra gente fazer o cálculo certinho. Então, ó, eu trouxe pra cá, ó, aqueles textos que a gente acabou de ver, ó. Pra gente, ó, trabalhar aqui, ó. Então, tá dizendo assim, ó. Agora, faça os cálculos escritos para obter as respostas exatas e compará-las com as estimativas realizadas. Então, ó, vamos começar montando essa primeira continha. 400 e o 189. Então, eu tenho aqui, ó. 400, lembrando que aqui é a unidade, dezena, centena e o 189. Que continha aqui, ó? Ele não queria saber quantos eram meninos. Então, a gente tem que tirar as meninas. Então, a continha de subtração. Eu tenho zero. Eu quero tirar nove. Eu consigo? Eu não consigo. Lembra que a gente tinha que emprestar? Só que eu vou emprestar do meu vizinho. Ele também tem zero. Tá vendo aqui? Então, não tem como emprestar dele. Então, a gente vai ter que primeiro emprestar da centena, uma unidade, pra cá. Então, vai passar a ter dez. Passar a ter dez aqui. Muito bem. Só que como eu emprestei, agora aqui não é quatro mais. Virou três. Aí, agora aqui, ó. Voltando aqui ainda. Eu tenho zero. Eu tiro nove. Eu não consigo fazer isso. Ainda tenho que emprestar. Agora, eu empresto do meu vizinho. Agora, o meu vizinho tem dez, ó. Eu consigo emprestar dele. Antes, ele tinha zero. Mas, como ele emprestou aqui da centena. Agora, a minha dezena tem dez. Ele pode emprestar. Então, eu empresto. Aqui, pro meu vizinho também. Unidade. O número um. Muito bem. Eu tinha dez aqui, né? Eu não emprestei um. O que aconteceu? Virou, então, o nove. Tá bom? Então, virou nove. Então, agora sim, ó. Na unidade ainda. Eu tenho dez. Eu tiro nove. Sobra um. Agora, na dezena. Eu tenho nove. Eu vou tirar oito. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar um também. E aqui, ó. Eu tenho três. Que agora não é o mais o quatro. Esquece o quatro. Eu tenho três. Eu vou tirar um. Quanto que vai sobrar? Sobrou dois. Então, ó. Dos quatrocentos alunos. O exercício quer saber quantos eram meninos, ó. Então, tinha duzentos e onze meninos. Tá certo? A gente tinha feito o primeiro cálculo estimado em duzentos meninos. Vocês se lembram? Que a gente arredondou aqui pra duzentos. E aqui, então, nessa continha, ficou duzentos meninos na continha de cabeça. Agora, fazendo o cálculo certinho, a gente descobriu que, ó. São duzentos e onze. Tá bom? Vamos pro próximo. Na letrinha B, ó. A equipe do terceiro ano conquistou duzentos e sessenta e cinco pontos. E a equipe do terceiro ano B conquistou cento e quinze a mais. Então, quantos pontos o terceiro ano B conquistou? Vamos colocar aqui. Então, o terceiro ano A tinha duzentos e sessenta e cinco. E o terceiro B tinha também os duzentos e sessenta e cinco mais cento e quinze. Então, a continha de adição. Então, eu tenho cinco. Eu adiciono cinco, eu fico com dez. Lembrando que não posso pôr o dez aqui, porque aqui é a casa da unidade. E dez é o quê? Uma dezena, né? Então, eu vou ficar só com a unidade. Deixa eu só anotar aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Então, eu vou ficar só com a unidade e a dezena. Vai para a casa da dezena. Então, eu tenho cinco, eu adiciono cinco, dá dez, né? Eu vou ficar com o zero da unidade. O número um da dezena vem aqui para cima. Lembram disso? Que a gente já trabalhou com isso. E agora a gente continua o cálculo. Então, a unidade já fizemos. Agora, a dezena. Eu tenho seis. Eu adiciono um, eu fico com sete. Mas lembra que subiu daqui o número um? Então, seis mais um, sete. Mais um um que subiu. Oito. Muito bem. E aqui, ó. Eu tenho dois, eu adiciono um, eu fico com três. Muito bem. Lembra que a gente fez a continha de cabeça? Desse aqui. De cabeça, a gente também conseguiu o mesmo resultado. Trezentos e oitenta. Então, o nosso resultado da continha de cabeça bateu com o da continha. Agora, o último. A equipe do terceiro ano, no C, tinha duzentos e dezenove pontos. E ganhou mais alguns pontos. E o total ficou com trezentos e quarenta. Então, aqui a gente tem que fazer uma continha de subtração para achar quantos pontos a sala ganhou. Vamos descobrir? Então, o total era trezentos e quarenta. A gente quer saber quantos pontos ela ganhou para chegar em trezentos e quarenta. Porque a gente sabia que tinha duzentos e dezenove. Então, vamos agora fazer uma subtração. Então, eu vou tirar duzentos e dezenove para saber quantos pontos ela ganhou. Então, eu tenho zero. Eu vou tirar nove. Eu consigo? Não consigo? Lembra que eu tenho que emprestar do vizinho? Eu vou emprestar da dezena aqui o número um. Vou ficar com dez aqui. E o meu número quatro aqui, não é quatro mais. Virou três, porque eu emprestei um, né? Então, arrisquei o meu número quatro. Ele não é mais quatro, porque ele emprestou um para o vizinho. Agora sim. Deixa eu só anotar de novo aqui. Unidade, dezena e centena. Então, eu tenho dez. Eu vou tirar nove. Quanto que sobra? Sobrou um. Eu tenho três agora. Eu tiro um. Sobra? Dois. Eu tenho três. E eu tiro dois. Quanto que sobra? Um. Então, a sala ganhou mais... Cento e vinte e um pontos. Para ficar com o total de trezentos e quarenta. Certo? Na nossa continha de cabeça, a gente tinha feito... E chegamos bem pertinho. Porque na nossa continha de cabeça, a gente fez o cálculo e deu cento e vinte. Tá certo, crianças? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Nós fizemos primeiro o cálculo de cabeça, né? Aqui, tá vendo? Cento e vinte. Aqui a gente fez certinho e deu trezentos e oitenta. Aqui, quando a gente fez de cabeça. E aqui deu aproximadamente duzentos, né? Duzentos meninos. E aqui, depois a gente fez os cálculos e vimos o resultado exato. Então, aqui a gente chegou perto. Aqui a gente conseguiu fazer exatamente igual. Fazendo de cabeça. E aqui a gente teve uma diferença de um. Porque a gente fez cento e vinte de cabeça. Mas no cálculo a gente viu que na verdade é cento e vinte e um. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Que tenham gostado. Comenta aqui embaixo do vídeo. Se você entendeu. Se você não entendeu. Pra eu saber se você tá aprendendo. E aí eu vou poder te ajudar. Vou poder responder os comentários. Responder as suas dúvidas. Então, não se esqueçam. Curtam o vídeo. Deem esse like bonito pra deixar o vídeo ainda mais conhecido. Pelos outros coleguinhas. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E comenta aqui embaixo pra avisar. Se você tá entendendo. Como que tá o seu aprendizado. Vai me contando pra eu saber. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima atividade. Tchau. 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 Tchau.